No showroom aqui da Alemanha Veículos, da Avenida Teresina, que fica em Timon, você vai encontrar os melhores carros do mercado a preços imbatíveis, porque o seu Volkswagen está aqui e o César é quem vai falar todas as ofertas para você vir e conferir, não é isso, César? Pois é, pessoal. Assim, início de semana, final de mês, então preparamos só condição boa, preço reduzido, taxa reduzida, para você adquirir seu Volkswagen Zero Kilometer aqui na Alemanha de Timon. Então, pessoal, vem para cá conhecer de perto essas super ofertas que nós preparamos para vocês. Pessoal, nós temos o Gol, líder de mercado, há 27 anos, o carro mais vendido, melhor poder de revenda, 3 anos de garantia total. Pessoal, essa super máquina que vocês estão vendo, 2015, 2015, você dá uma pequena entrada de R$ 12 mil e paga 60 meses de R$ 599. Então, uma parcela que cabe no seu orçamento, uma parcela que não vai pesar por você andar no seu Volkswagen, no seu Gol Zero Kilometer. Nós temos o Fox também, taxa reduzida, taxa a partir de 0,99 para você andar no seu Volkswagen Zero Kilometer, no Fox, já modelo novo, com direção elétrica, com 3 anos de garantia total. E nós temos, para finalizar, o Voyage. Então, pessoal, o Voyage, você vai andar nessa super máquina com taxa a partir de 0% ao mês. Pessoal, 0% ao mês. Então, andar nessa super máquina, você vai comprar na Alemanha de Timon sem juros. Então, oportunidade única, preço único, só aqui na Alemanha de Timon. Vem para cá, liga para a gente, 3212-0878, que nós estamos esperando por você fazer uma visita e comprar seu Volkswagen Zero Kilometer. Aqui é o lugar para você comprar o seu carro Zero, o seu Volkswagen, taxa zero para o Voyage, parcela de 599 no Gol, taxa especial para o Fox. Então, gente, não perde tempo. Vem para cá, Alemanha, veículos de Timon. O SESI e toda a equipe dele estão esperando por você. O SESI e toda a equipe dele estão esperando por você.